Estamos com mais um airdrop aqui pra vocês na sua carteira TrustWallet Tá bom, vamos fazer aqui um airdrop, eu vou trazer só airdrops exclusivo aqui pessoal Que vocês não vão conseguir encontrar em nenhum outro canal no YouTube Então não esquece de se inscrever no canal, já se inscreve aqui, tá bom Então só airdrops exclusivo pra vocês aqui e bons pra vocês fazerem ganhar dinheiro Então vamos fazer aqui galera, vocês vão vir aqui no DApps e vão colar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo Passando na descrição do vídeo já se inscreve aí, não custa nada pra vocês Mas se inscreve aí e já deixa um like em gostei e se tiver alguma dúvida pode comentar que eu respondo E é esse airdrop aqui que eu vou fazer super nova galera Super nova aqui, é um airdrop aqui que como eu falei, é exclusivo, vocês vão achar só nesse canal aqui por enquanto Daqui a pouco eles vão ver que tem aqui no canal e vão copiar com certeza Então tô pegando de fontes muito boas aqui pra nós poder ter um airdrop melhor aqui e chegar primeiro Tá, esse airdrop aqui tem apenas 24 dias pra vocês fazerem, então Se vocês estão sem BNB na carteira, então reserva airdrop, guarda aí Depois volta aqui e faz ele, tá bom, vai ser muito bom esse airdrop aqui pra vocês Vocês vão conectar a carteira, vão mudar a rede aqui sempre pra Binance Smart Chain, tá bom Nunca esquece disso Vão vir conectar a carteira e vão vir aqui em claim airdrop, tá bom galera Vão vir em claim airdrop, ó, conectei a carteira aqui, tá bom E aí ele vai ter a taxinha de rede aqui, que é a taxa pra você receber sua moedas na carteira Vocês viram aqui em claim a prova, beleza galera? E aí já tá lá na carteira de vocês, aí pra vocês poderem ver, vocês vão pegar o contrato que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom galera? Então, daí vocês vão pegar seu contrato, vão colar lá em cima, lá, duas bolinhas lá em cima E aí já vai aparecer seus tokens que você acabou de pegar, galera Tá aqui o Supernova SPR 2.500.000 tokens Então galera, já faça esse airdrop aí, que vai ser, aqui no canal eu vou trazer bastante airdrop assim, tá bom galera? E aí